Música Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim em Tempo está no ar. A gente começa o Boletim de hoje falando sobre um caso de um idoso que foi atropelado na madrugada deste domingo na Avenida de Jamal Batista. O motorista do carro estava embriagado e teria dormido ao volante. Em outro caso, duas crianças foram atropeladas ao atravessar uma avenida no Crespo, na rotatória da Bola da Suframa, na zona sul de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã deste domingo na Avenida de Jamal Batista. Um senhor, identificado como Los Santo Coronel, de 58 anos, foi atropelado e morreu no local. Segundo informações da polícia, o motorista estava embriagado e teria dormido ao volante. A vítima estava sentada neste local aqui. Ele esperava sua esposa voltar do trabalho quando um carro em alta velocidade veio e o atropelou. Ele acabou sendo arremessado contra aquela parede e morreu na hora. Não foi a primeira fatalidade, já teve outras aqui. E vários acidentes acontecem e ninguém faz nada, entendeu? Eu acho que é um desrespeito a um ser humano. Uma pessoa idosa estava na calçada e se atropelada. O motorista, identificado como Daniel Felipe Dias, de 33 anos, foi preso e encaminhado ao 12º Distrito de Polícia. Conduzimos o condutor ao Detran para fazer o teste de ocolemia no que constatou 058. É um nível bem elevado de álcool no sangue, né? Então, lavramos o flagrante por homicídio culposo no 12º DIP e ele está lá aguardando a justiça. Esse morador da área, que não quis se identificar, viu o exato momento do acidente e correu para tentar socorrer a vítima. Chamei os pessoal lá de casa, tudinho, que é amigo nosso, né? Aí todo mundo queria bater nele. Ele estava bêbado, ele falou que eu fui atender o celular e eu cochilei. Aí foi na hora que eu cheguei aqui e já estava em óbito, já. A porrada que ele pegou, que ele estava sentado ali. De janeiro deste ano até o momento, cerca de um poste foi coligido por veículos por dia em Manaus. Acidente estes causados por motoristas imprudentes. Segundo informações dos moradores da área, acidentes como esse são frequentes. Outro atropelamento que chamou a atenção nesse final de semana aconteceu na Bola da Suframa, na zona sul de Manaus. As imagens são fortes. É possível ver o exato momento em que duas crianças são atropeladas. Um menino de 3 anos e uma menina de 13. O motorista saiu do veículo e prestou socorro às crianças no local. Os dois foram hospitalizados e não correm risco de morte. Que triste, né? Um idoso de 76 anos foi assassinado a facadas e marretadas dentro da própria casa no Tancredo Neves, na zona leste da capital. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Bom dia, Valdir. É isso mesmo, Bruno. Esse crime aconteceu ontem, por volta das 11 horas da manhã, aqui na rua Tancredo Neves, no bairro homônimo, na zona leste de Manaus. Conforme informações colhidas por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária, o homem de 76 anos, identificado como Euclides Lopes de Mendonça, foi encontrado pela companheira dele, já sem vida, no quarto dessa casa onde ele morava, aqui na zona leste de Manaus. Segundo peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica, a vítima apresentava várias perfurações por arma branca na região do pescoço e também na região do flanco. Além disso, ele também apresentava marcas de possivelmente marretadas na região da cabeça. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal e até agora não há pistas de quem possa ter cometido esse crime, que por enquanto está sendo tratado pela Polícia Civil como latroxínio, já que a vítima já havia sofrido outros roubos na casa onde ele morava. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Fundador e presidente do grupo Tevelar, José dos Santos Azevedo, faleceu na tarde de sábado. Familiares e amigos foram prestar as últimas homenagens. Ele tinha 84 anos. Amigos e familiares se despediram do empresário José dos Santos Azevedo, fundador e diretor-presidente do grupo Tevelar, que faleceu na tarde deste sábado em São Paulo. Ele estava internado para exames de rotina, teve algumas complicações e acabou não resistindo. Azevedo foi um forte nome no comércio amazonense, gerou emprego e renda para centenas de famílias e foi incansável na defesa do desenvolvimento regional. Todo tempo presente com a gente, em reunião, em treinamento, dando incentivo para a gente. É muito doloroso isso. É uma perda muito grande para a gente. A família já esteve lá. O empresário chegou a ser presidente da Associação Comercial do Amazonas, da Câmara dos Dirigentes Logistas e foi consul honorário de Portugal no Amazonas. Perdemos o senhor Azevedo, um grande amazônida, defensor da região, um homem trabalhador, um homem com visão, um homem que defendia a nossa terra, um homem que empregava muitas pessoas e que fez muita coisa pelo nosso estado. E na manhã deste domingo, a polícia descobriu um túnel próximo ao pavilhão do presídio Antônio Sérgio, na BR-174. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o túnel tinha pelo menos um metro de diâmetro por três de profundidade. A CEAP também informou que foi feita uma vistoria na parte interna das celas e também fora da unidade. O caso vai ser investigado. A polícia prendeu um casal e apreendeu dois menores de 17 anos na manhã de hoje. Os quatro são acusados de tráfico de drogas. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes direto da ilha Tupinambarana. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Mais prisões relacionadas ao combate ao tráfico de drogas aqui em Palitins por parte da polícia. Há poucos minutos, quatro pessoas foram apresentadas aqui, sendo que duas pessoas maiores de idade e dois menores que foram apreendidos, suspeitos de envolvimento também com o tráfico de drogas. Foram presos por uma guarnição da Força Tática Luan Matos Pereira, 20 anos, e Andresa Ramos da Silva, também de 20 anos de idade. E dois menores apreendidos de 17 anos. O fato aconteceu na rua 8 do bairro da União, na zona sul da cidade de Palitins. O cabo PM Anderson Silva dá mais detalhes. Nós avistamos um desses rapazes e quando ele viu a viatura ele correu. E quando nós chegamos na frente da residência nós sentimos um grande odor de maconha, né? E logo já encontramos um cigarro de maconha que eles já estavam fumando. Ah, já estavam curtindo, né? Já, já estavam fumando. Aí nós indagamos eles aí a procedência, não souberam informar. Aí nós pedimos a autorização para entrar e ele, quando eu entrei, eu vi na cozinha já essa grande quantidade de maconha, juntamente com a balança de precisão, estava, eu creio que eles estavam aproveitando o momento ali, né? Para fazer a embalagem. Com os quatro, a polícia apreendeu cerca de um quilo de maconha e pasta base de cocaína. De Palitins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Quem nunca dirigiu ou andou em um Fusquinha ou mesmo topou com um pelas ruas de Manaus? O Fusca completou 84 anos e ontem no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, apaixonados pelo carro, se reuniram e fizeram uma exposição para comemorar a data. Tem de todas as cores, de vários modelos, um mais bonito que o outro. Gerações misturadas com um só sentimento, a paixão pelo Fusca. O dia mundial do Fusca é onde todo o Brasil, né? O dia já está falando mundial, onde todo mundo comemora o dia desse carro maravilhoso que foi o Fusca, né? Então entrou, acho que, com certeza, quem não teve o seu primeiro Fusca, né? E hoje a gente está fazendo aqui a homenagem a ele. A paixão pelo Fusca faz os donos encararem muitos desafios. Um bom exemplo é o Bruno aqui, ó, que veio de Macapá e trouxe essa belezinha. Eu trouxe ela de Macapá, ela veio de recreio comigo, de Santana até Santarém. Fizemos um transbordo em Santarém para outra embarcação, passando por tábuas e flutuantes. E o carro é isso, a ideia, o conceito é um automóvel, ser um automóvel. Meu primeiro carro, meu único carro, meu sonho era ter um Fusca. O Rony encarou 12 horas de estrada, de Boa Vista até Manaus, só para trazer o seu Fusca para o evento. Fui o fundador do clube do Fusca lá em Roraima, lá em Boa Vista. Desde 2007 que eu tenho o Fusca, esse é o décimo Fusca. E já tinha um tempo que eu planejava essa viagem e consegui fazer ela agora. Foi meio de última hora, resolvi vir na quarta-feira para cá e vir representando o estado aí com o Fuscão, com o Ioda. Considerado um dos carros mais antigos e queridos, o Fusca sobrevive ao tempo. E já que ele não é mais fabricado, o jeito é improvisar. É muito amor, né? E às 10h50 começa o programa agora, dessa segunda-feira. E ela, Márcia Lasmar, já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Passou bem o fim de semana? Bom dia, Bruno. Passei bem o fim de semana. Ontem foi um dia de faxina. A gente pode dizer isso aqui num boletim, né? Ontem foi um dia de faxina lá em casa. A casa vai ser pintada. A gente ficou o dia todo em casa, mas passamos muito bem, hein? Graças a Deus. E você, tudo certinho aí? Tranquilo. Olha, você que está acompanhando o nosso boletim em tempo, a gente vai, daqui a pouco tem o programa agora, às 10h50. Além das notícias que você acompanhou no boletim, você também vai ver no agora, é, Ronda Policial, viu? Dois jovens foram executados com tiros de fuzis. Acreditem, acreditem. E a suspeita é que tenha sido um engano, porque parece que os dois sentaram no lugar em que outros dois homens estavam sentados. E provavelmente esses dois outros homens que saíram é que seriam as vítimas dessa execução. Foram tiros de fuzil, acreditem. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Esse assassinato aconteceu lá no Zumbi, na zona leste de Manaus. E a gente vai trazer os detalhes durante o programa da comunidade. Hoje tem denúncia também, a denúncia de hoje vem lá do Francisca Mendes. Parece que uma ponte começou a ser construída, estava com problema. As obras da prefeitura começaram a ser executadas, pararam no meio do caminho. E agora, olha a situação que você acompanha aí nas suas imagens. Essa denúncia foi recebida pelo nosso WhatsApp, pela nossa linha direta que nós temos com você, né? De contato que nós temos com você. E parece que a própria prefeitura tem colocado, tem jogado cascalho ali, o que não resolve em nada. E a comunidade não aguenta mais esperar por uma providência lá no Francisca Mendes. É destaque que a gente vai trazer pra você, que tem do outro lado. Além da notícia de Parintins, que o Bruno já trouxe no Boletim em Tempo, a gente também vai trazer que os bumbás comemoraram o dia de São João. A gente sabe que esse mês é um mês muito especial. É um mês que a gente comemora as festas juninas e também tem a festa lá de Parintins. E lá em Parintins, os bois bumbás, além de se prepararem pro festival do fim do mês, do último fim de semana do mês, também curtem o Arraial. E a gente tá trazendo pra você esse destaque com o Tadeu de Souza. Além disso, tem o Segredo do Coffee, agora premiado com o Bolo da Vovó Tereza e tem, claro, a sua participação. É daqui a pouquinho, às 10h50. Bruno? Tá imperdível agora, não perca. Obrigado, Márcia. Começa às 10h50. O Boletim em Tempo fica por aqui. Pra você, um excelente dia. O Boletim em Tempo fica por aqui.